A CIDADE NO BRASIL Te mostre, talvez, uma nova maneira de encarar o mundo. No fundo do teu ser, um som voou, que o mundo já trunhou. Bora-te encontrar, na margem do teu ser, um grito, que o mundo já gritou. A CIDADE NO BRASIL Podes procurar, por entre a multidão anonimada, um homem tem-me irmão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL